Termina amanhã, 1º de agosto, o prazo para os microempreendedores individuais mês completarem o cadastro no domicílio eletrônico trabalhista, chamado de DET. Isso é uma exigência do governo federal. A gente vai saber os detalhes com o repórter Eric Miranda. Oi, Eric, boa noite pra você. Olá, Meire, muito boa noite pra você, pra todos que estão acompanhando o Jornal Guararapes. Pois é, amanhã, quinta-feira, 1º de agosto, é o último dia para os microempreendedores individuais realizarem, finalizarem, completarem a atualização ali no DET, o domicílio eletrônico trabalhista. Essa é uma ferramenta que funciona ali como um canal de comunicação entre esse empreendedor e o governo federal a fim de assegurar tanto as informações ali do próprio empregador quanto de empregados que esse empregador possa ter. A gente vai tirar algumas dúvidas, entender um pouquinho da importância dessa ferramenta e o porquê que é importante atualizar com o Cleto Paixão, analista do SEBRAE, ele está aqui do meu lado para trazer essas informações. Cleto, muito boa noite pra você. Primeiro de tudo, pra quem deixou pra última hora, como é que faz essa atualização, completa esse cadastro aí, qual site, quais são as informações que precisam ser prestadas. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A importância é, como você falou, é de comunicação, tá? Então, o Ministério do Trabalho hoje vai se comunicar através dessa ferramenta, tá? É um site em que ele vai colocar todas as suas solicitações para o empregador. E pra eu fazer essa atualização, eu entro no site det.city.trabalho.gov.br. Pra acessar esse site, eu com a conta Gov, prata ou ouro, eu entro nesse site e faço as atualizações, que é uma palavra-chave, aí eu confirmo o meu nome, um e-mail e o meu telefone. Depois eu troco a pessoa que está lá envolvida e coloco meu CPF, meu CNPJ e faço a mesma coisa. Eu coloco a palavra-chave, o nome do dono da empresa, o e-mail dele e o telefone. Dessa forma, ele fica atualizado e aí sim o Ministério do Trabalho vai ter condições de mandar pra ele as informações. O que que acontece se esse empreendedor não atualizar? Bom, se ele não atualizar, o Ministério do Trabalho, quando colocar as suas solicitações lá no DET, eu não vou conseguir saber que chegou nada. E não sabendo, não vou acessar e aí sim eu vou ter problemas. Em não atendendo essa solicitação do Ministério do Trabalho, eu posso receber multas. Multas dessas que podem ser bastante pesadas por meio que empreendedor individual. Quem não é microempreendedor, mas por exemplo tem um empregado doméstico, também precisa fazer essa atualização? Sim, precisa também. Do mesmo jeito, ele vai lá e acessa dessa mesma forma, coloca os seus dados, a palavra-chave e deixa lá salvo pra que ele receba as informações e só qualquer solicitação que o Ministério do Trabalho queira fazer pra ele. Isso, Cleto, muito obrigado por suas informações. Olha, Meire, a gente vai só reforçar o site aqui pra todo mundo, tá? É o det.cit.trabalho.gov.br. Lembrando que esse prazo tinha sido prorrogado, ele se encerrava no dia 1º de maio, foi prorrogado pra amanhã. Teve muito tempo, né? Então, nesse último dia, quem deixou pra última hora ainda dá tempo de correr e realizar essa atualização. Então, vamos lá.